Essa árvore aqui é medicinal, medicinal Faz o chá da casca É ótimo, hein? Muita gente aí já descobriu que árvore é essa, não? E aqui no lugar bonito, ó Tá na pente Mandar caroa, que estradinha linda E ela tá com frutos Você que tomou aquela cachaça e comeu demais Você pega o frutinho dela, ó Faz aquele chá, ou mastiga Aqui ainda tá verde, ela vai amadurecer, depois vai estourar Aí você vai encontrar os frutos aí pelo chão, ó Daqui um mês, mais ou menos, vai ter muito aí, ó Esse ano produziu pouco essa aqui, ó Mas tem lugar aí que produz bastante E se você quiser na feira também, você vai encontrar pra comprar, ó De bastante lá Então Você sabe que árvore é essa, não? Diga aí que árvore é essa aqui, ó A casca dela cheira canela Tem cheirinho de canela É bom demais, sertão da Bahia Bioma Caatinga Tchau Obrigado.